Música Brigadeiro-General Cornelius Jiménez Maunana, russo-membro Polícia Militar-Syra, atuja tudo disciplina na responsabilidade, aprende durante a formação. Iretar Sané, representante, chefe Estado-Maior, General Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Brigadeiro-General Cornelius Jiménez Maunana, abertura a formação da Polícia Militar-Conaba Operação Mabere Sesto. Membro Unidade Polícia Militar-Debem-Aq-Participe a formação Operação Mabere Sesto-Neh, Hamutuk-Tolnuluresin-Hituk, composto simane-tolnuluresin-rua, no feto, na Inlima. Formação Mabere Sesto-Neh, sei halau durante fulantolo. Brigadeiro-General Maunana exige membro Unidade Polícia Militar-Syra, atuja tudo disciplina, responsabilidade, no espírito sacrifício, atu não é, bele compreende, rodea aplica maténecne e afuturo. Exige nenhuma disciplina, abnegação, responsabilidade e espírito de sacrifício, para que ele bebe, cumpre no bele aproveita da instrução, ou orientação neve imeado aprende. Imeado até me pôr a Bambaiu, a Bambaiu, a Bambaiu, a Bambaiu planeta, e o terreno que viveu e viveu e, nem exige nenhuma instrução, basicamente, em táter não é, ele são, o reunida de, nem treinamento forçado, aplicação, nem, em tádiang, aplicação, nem, o reunida e ir a Makashi, a laia, Então, ainda não exigem a disciplina. 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 A disciplina.